MÚSICA 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 Vamos deixar o azulzinho aqui Tá legal, vamos confirmar então É um upgrade feito pro VooFH16 É um modelo muito legal Que a gente tem aqui no jogo Tem sempre um bugzinho de carregar o game, né? Sempre tem um bug aí Vamos dar a ré aqui, ó Vamos ver se ele vai ficar mais potente ou não Pronto, galera, configurei o que eu queria E dá uma olhada como ele já ficou legal, hein? A visualização tá da hora Você pode mudar a vez de aparência e performance Eu acho que é uma oficina que Quem gosta de personalizar o seu caminhão Curtiu, né? Vai tá curtindo ela E pra quem gosta de força Pra deixar ele mais bruto Vai curtir também, tá? Mas vamos ver se ele vai acelerar demais aqui, ó Vamos fazer um top speed aqui, ó Caramba, peraí Eita, tô pegando o mato tudo aqui, galera Ele tá desgovernado aqui, ó Galera, ele tá muito mais forte que antes, tá? Eu tô notando isso demais O caminhão tá, tipo, correspondendo muito mais rápido Do que eu acelerar aqui Eu tô gostando demais disso Ele também tá bem mais bonito, né? Então, vamos modificar mais um caminhão aqui Eu acho que aquele Actros A gente pode deixar ele mais BR, né? Então, vamos partir aqui Vamos pro caminhões E vamos vir aqui no Uma ideia dos anteres Vamos configurar ele Que a gente também tem bastante opção aqui De prestação de chassi, né? Tem esses aqui diferentes, ó Tag lift Esse aqui provavelmente é o mecha erguido Eu vou ver como é que funciona isso aqui, galera Eu vou tá deixando ele aqui só pra ver A cabine, vamos deixar Essa aqui, ó Acho que é legal Alta, né? Vou deixar a cabine alta Vou botar um motor qualquer aqui Cá de velocidade também qualquer Não vou botar mais top E aqui tem os extra, tá? Que é pra deixar colorido Essas partes laterais Acho que tem que deixar colorido, tá? Tem que deixar colorido Vai ficar mais bonito Ele também fica bonito Com as áreas laterais, né? Tem a de plástico E também tem nenhuma Ele fica muito bonito Esses caminhões Da Europa fica bonito Com essa parte lateral Eu acho legal, né? Pra alguns caminhões, tá? BR aqui não curto tanto Então, praticamente são os extra E também a cor do caminhão Vou deixar ele laranja Tem essa skinzinha aqui, ó Mó legal, né? Ó a skinzinha, galera Deixa eu botar essa corzinha aqui Deixa eu botar essa cor Que já vem aqui configurada, ó Que da hora essa skin, rapaziada Bacana Vamos continuar aqui E vamos dar um rolezão De Mercedes-Benz Actors Na verdade, Volvo, né? Eu tô com o Volvo aqui E o Volvo tá muito bonito, né? Tá bonitão Porém, Volvo já foi sua vez Vamos em caminhões aqui, ó Você clica em cima E você clica em dirigir, tá? Clicando em dirigir aqui, ó Beleza Vamos viajar com ele E galera, tá aqui a belezura Acabei de dar partida nele Eu vi que eu coloquei uma opção Bem legal aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, galera Pera aí, ó Eixo de elevação Dá uma olhada ele abaixando Não sei se vocês conseguiram Tá vendo Mas parece que tem como abaixar E levantar o eixo Que da hora Deixa eu vir aqui Deixa eu clicar, ó Eu posso tá saindo E eu posso levantar o eixo Tá levantando? Será ou não? Tá fazendo uma animação Bem legal ali, né? Tá bem bonito De fato Nosso Mercedes agora Tá muito top E a oficina por completo Aí pra vocês Pode entrar mais opções Em breve pro jogo E o Mercedes Ficou cabuloso demais, galera Dá uma olhada Tá muito bonito Olha só A animação que tem Passando aqui num buraco Olha a lateral dele Como é que ficou legal Com a skin, né? Lembrando Skins para o jogo Tá aqui nessa Vai ter muitos Skins brasileiros Nesse aplicativo Então podem baixar aí E usufruir Da melhor forma possível Olha como é que tá bonito, galera Da hora demais, né? Bonitaço Nosso Mercedes Que top, rapaziada Oficina aí por completo Pra vocês Então, galera Isso aqui vai sendo Mais um vídeo Aqui da coletânea Do Trucks of Europe 3 O ETS2 de Mobile Que saiu hoje Mostrando bastante Pra vocês a oficina Mostrando o voo Uma operação Bem específica Devagarzinho E o Mercedes A gente modificou aqui Rapidão Vou trazer um vídeo Modificando Scania Apenas Scania E fazendo uma viagem Ele normal E depois Ele é Perseguizado aí Com um motor novo Vou mudar o motor dele Pra deixar mais potente Então, se curtiu esse vídeo Já sabe Deixa você Se inscreva no canal Pra você não perder os próximos vídeos E ativa o seu notificação Que é super importante E tchau